Gente, vamos falando agora a respeito do Bazar da Rede Feminina de Combate ao Câncer, porque está acontecendo aqui em Três Lagoas o Bazar da Rede Feminina de Combate ao Câncer e tem muitas novidades, tem muitos produtos natalinos, vale a pena você conferir. São muitas peças customizadas e artesanatos como opção para casa, decoração e até mesmo presentear alguém. Todas as peças à venda por valores diferenciados e mais acessíveis. E todo o dinheiro arrecadado é revertido para os pacientes em tratamento ao câncer. Porque o nosso Bazar funciona o ano todo, todos os dias. E tem algumas datas especiais, como o Dia das Mães, que nós trabalhamos e agora nós estamos no Natal. Então nós possuímos aqui uma infinidade de peças natalinas. E gostaríamos de convidar todos para que viessem nos visitar, conhecer este trabalho, o carinho que envolve cada peça que é feita aqui dentro. Aqui na Rede Feminina você encontra de tudo, até mesmo esse belo enfeite para a sua árvore de Natal, como você pode ver aqui. O lema aqui do Bazar é o reaproveitamento, mas ninguém faz nada sozinho. Precisa-se de voluntários e você pode ser um. E neste momento vocês estão precisando disso também? Muito, porque a pandemia afastou a grande maioria das oficinas. Então o trabalho está sendo feito assim de formiguinha. Cada um faz um pedacinho e vem repondo as peças que nós vendemos. Mas necessitamos de costureiras, bordadeiras, pessoas que têm ideias brilhantes que a gente possa executar. Qualquer pintura, crochê, todo tipo de artesanato que nós desenvolvemos aqui, gostaríamos de contar com a colaboração das pessoas. O Bazar fica aberto das sete e meia da manhã até as onze e das treze às dezessete horas. E além do Bazar, outro trabalho voluntário é o brechó, peças infantis e para adultos, masculinas e femininas. Tem até mesmo roupa para festa. E não somente isso. Calçados, bijuterias, são produtos que a população pode doar. Aqui é tudo doação. De pessoas, né? E também de lojistas. Muitas lojas doam para a gente. Às vezes trocam a vitrine, ou trocam uma coleção. Por qualquer motivo, né? Que eu vejo nas lojas, eles doam para a gente. Algumas, temos algumas lojas, assim, fixas. E você estava me dizendo, Vera, que mesmo aquelas lojas que tenham peças para doar, com pequenos defeitos, né? Mas que ela ainda seja utilizável, vocês vão buscar se ninguém puder trazer? Sim, é só a pessoa entrar em contato aqui. Se a pessoa não puder trazer, a gente vai buscar. Uma de nós, ou tem motorista aqui também. Inclusive, eu gostaria até de pedir, né? Para as pessoas doarem. Porque às vezes a pessoa tem para doar e não sabe para quem doar, né? E aqui ela vai ter um bom destino, porque toda renda é revertida exatamente para os pacientes, né? O brechó está aberto à população das 8h às 11h30 da manhã e das 12h30 até às 16h30. A rede feminina de combate ao câncer está localizada na rua Zuleide Pérez Tabox, número 150, no centro da cidade. Então a gente tem sempre novidades. A pessoa pode passar pelo menos para conhecer o espaço daqui, né?